Eu faço o que faço e tudo o que fazes mudou-me Mentiras, verdades, ter-te aos bocados, colonos Eu vivi-te e rimei o meu mundo Eu toquei-te e cheguei-te no fundo Eu senti-te perdido, encontrei-te iludido Falhei-me, estirei-te do escuro Ainda disse que isto é fake, love Palavras são balas no meu peito Ficar-me calado a tentar ser tough É complicado, eu não sei o que houve Eu sempre fui assim para ti Mas tu já não me vejas Eu disse para guardar tudo o que somos Não sinto-te o bom Mas desta vez é tão de vez que já nem vês quem eu sou Eu já não espero o que tu esperes por mim Eu acho que é melhor ficarmos assim Eu disse para tu guardar tudo o que somos num sítio bom Mas desta vez é tão de vez que já nem vês quem eu sou Eu já não espero o que tu esperes por mim Eu acho que é melhor ficarmos assim Ficarmos assim Eu acho que é melhor Ficarmos assim Dei o que dei, tudo tiraste e cansou-nos Eu nunca mudei, tu é que mudaste e lixou-nos Perdi-me, senti-me sozinho Vi por dentro do meu próprio caminho Destino eu consigo, desligo, defino o que sigo Mas levo-te sempre comigo Tão pouco que nos faltou, mas foi mais que pouco Parece que o nosso humor ainda está de luto Eu já não sei quem lutou Eu já não sei quem falhou Eu já não sei quem ganhou Eu disse para tu guardar tudo o que somos num sítio bom Mas desta vez é tão de vez que já nem vês quem eu sou Eu já não espero o que tu esperes por mim Eu acho que é melhor ficarmos assim Eu disse para tu guardar tudo o que somos num sítio bom Mas desta vez é tão de vez que já nem vês quem eu sou Eu já não espero o que tu esperes por mim Eu acho que é melhor ficarmos assim Ficarmos assim Eu acho que é melhor ficarmos assim Ficarmos assim Eu acho que é melhor ficarmos assim Ficarmos assim Eu acho que é melhor ficarmos assim Ficarmos assim Eu acho que é melhor Acreditei mas não soube porquê Também errei, isto foi tudo um erro Não há nada aqui para ver E sempre que estás perto algo não bate certo Acreditei mas não soube porquê Também errei, isto foi tudo um erro Não há nada aqui para ver E sempre que estás perto algo não bate certo Ficarmos assim Ficarmos assim Ficarmos assim E eu acho que é melhor